E agora é a hora de música, Adair Playboy, canta pra nós! Tamo junto, rapaziada! Alta aí, Playboy! Quem sabe, canta aí, vai! Abrujou, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu coloquei, entreguei Meu coração a gosto e mágico Noite do meu lado Fico aqui, imaginando Mas como pude cair Nessa farsa de amor? E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar Que esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar Esse amor falso Abrujou, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, entreguei Meu coração a gosto e mágico Noite do meu lado Fico aqui, imaginando Mas como pude cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que minha paixão não é você Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar Esse amor falso Valeu! E parabéns pra você